O tráfego vai ser parcialmente interditado a partir de hoje na Ponte Pedro Ivo, um alerta importante da Secretaria de Infraestrutura. Conversei até de manhã na rádio com o Tiago Vieira, Secretário de Infraestrutura. O Sagaz vai trazer detalhes, mas é por um bom motivo muito esperado por aqui, né Sagaz? Isso mesmo, muito esperado, Polito, obras importantes para a recuperação do asfalto nesse primeiro momento na Ponte Pedro Ivo Campos, que é a estrutura de acesso à ilha de Santa Catarina. Então essas obras vão atrapalhar e dificultar um pouco o trânsito na Ponte Pedro Ivo a partir de hoje à noite. Obras que vão acontecer a partir das 9 horas da noite até as 5 e meia da manhã. Então as pistas terão aí, parte delas serão bloqueadas em função dessas obras. Obras que acontecerão durante a noite para a recuperação do asfalto. Nesse primeiro momento, somente na Ponte Pedro Ivo Campos, obras que começam agora, mas que vão perdurar aí pelo menos dois meses. Vão até o dia 15 de janeiro. Por isso, pede uma atenção redobrada dos motoristas, né Polito? A gente até percebe aqui ao fundo que as obras estão acontecendo durante o dia na parte de baixo, que é a recuperação das duas pontes. E agora então, a partir de hoje, das 9 da noite até as 5 e meia da manhã, a recuperação do asfalto da Ponte Pedro Ivo pede atenção redobrada para o motorista que trafega à noite aqui nessa região. Eu volto contigo aí no estúdio do BG, Polito.